Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela ainda tem vontade de ficar comigo? De que forma me vê? Vai me procurar? Meus amores, será que essa pessoa que você está mentalizando aí ainda tem vontade de ficar com você? De que forma te vê? Vai te procurar? Vamos descobrir tudo isso aí com o tarô, tá? Então já vai fazendo a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber e escolha aqui uma das duas opções, olha, a primeira opção é o cristal verde a segunda opção é o cristal azul, se você tiver mais de um pretendente, mais de uma pessoa que você traz no coração e quiser escolher uma opção para cada pessoa, pode, quem não conseguir se decidir aqui e quiser assistir as duas, também pode, que assim você vai descobrir qual que ressoa melhor aí com a sua história ou então, né, às vezes tem mensagem para você nas duas, quando a pessoa não consegue se decidir por algum motivo é, né? Então, ó, aconselho a assistir as duas se esse for o seu caso faça da forma como você preferir, de acordo com a sua intuição, tá? do jeito que você achar melhor aí para você as leituras aqui do canal são coletivas, então não existe o menor problema de você assistir mais de uma opção aqui mas antes da continuidade, eu quero chamar a sua atenção, olha, um minutinho quero chamar a sua atenção para lembrar, né, quem ainda não sabe que eu tenho um canal novo, Fênix Baralho Cigano estou te convidando aí lá assistir, eu postei um vídeo novinho lá ontem muita gente já assistiu, mas se você ainda não assistiu, ó vou deixar aqui nos comentários, tá? a sugestão lá do meu outro canal Fênix Baralho Cigano, tá? e você que está chegando aqui agora seja muito bem-vindo se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos porque tem vídeo novo aqui no canal todos os dias e você não vai querer perder não vai querer ficar de fora do que está acontecendo aqui e você que sempre me assiste, né tem gente que sempre me assiste aqui mas ainda não é inscrito meus amores, se inscrevam também porque assim, ó, além de você não perder mais nada, né porque o YouTube vai te avisar você me ajuda aqui com o crescimento do canal, tá? porque eu preciso sim que você se inscreva que você deixe seu like também que é tão importante aqui na divulgação dos vídeos me sigam também lá no Instagram que é fênix.oraculos se você preferir, vou deixar o link aqui, ó na descrição do vídeo, tá? o link aqui pro Instagram vou pôr na descrição, tá bom? então vamos lá, meus amores vamos descobrir será que ele ou ela ainda tem vontade de ficar com você? de que forma te ver, né? será que vai te procurar? vamos ver aqui agora quem se conectou aí com o cristal verde vamos ver aqui será que essa pessoa, né que você traz aí no coração ainda tem vontade de ficar com o consulente, tarô? ele ou ela ainda tem vontade de ficar com o consulente? de que forma os vê? vai procurá-los? vamos ver aqui agora vamos lá ele ou ela ainda tem vontade de ficar com o consulente? ainda tem vontade de ficar com o consulente? saiu o oito de paus gente que mais? ainda tem vontade? sete de copas e o nove de ouro muito bem vamos lá o que mais? que eu perguntei aqui de que forma ele ou ela vê o consulente? de que forma que ele ou ela vê o consulente? saiu o três de espadas saiu o quatro de copas e saiu o rei de espadas ele ou ela vai procurar o consulente? ele ou ela vai procurar o consulente? dez de espadas saiu o cavaleiro de ouros e o dois de copas muito bem vou tirar aqui também com o baralho cigano vamos ver o que vem aqui ele ou ela ainda tem vontade de ficar com o consulente? ele ou ela ainda tem vontade de ficar com o consulente? vamos ver a carta do caixão ele ou ela ainda tem vontade de ficar com o consulente? as montanhas de que forma vê o consulente? de que forma os vê? de que forma saiu aqui os pássaros? e o jardim? vai procurá-los a criança e os livros muito bem muito bom vou tirar a energia qual que é a energia que essa pessoa está vibrando em relação ao consulente? qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente? roda da fortuna meus amores olha só só por essa cartinha aqui ó a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você eu já te respondo tá? que ele ou ela ainda tem sim sim muita vontade de ficar com você não só tem vontade como acredita que vocês são do destino um do outro viu? olha aqui ó essa pessoa está vibrando na energia da roda da fortuna significa que por mais que vocês tenham altos e baixos que vocês tenham um caminho muitas vezes tortuoso difícil essa pessoa acredita que vocês são sim do destino um do outro que vocês vão passar por várias fases mas que ainda vão estar juntos ainda que hoje ai Fênix mas hoje nós não estamos juntos não importa gente ó pra essa pessoa vocês ainda terão uma outra oportunidade vocês ainda estarão juntos tá? essa pessoa acredita que vocês são do destino um do outro viu? que mais? eu perguntei aqui né se ele ou ela tem vontade de ficar com você já falei que tem inclusive olha essa pessoa saiu aqui o oito de paus ela está com urgência de vir falar com você de se comunicar com você de né olha de entrar em contato com você o oito de paus gente a carta da urgência aquela carta das flechinhas do amor da pessoa querendo falar com você pra ontem tá? então aqui ó se tem vontade tá morrendo de vontade né mas veja bem aqui eu vejo que existe uma situação de essa pessoa tendo que fazer uma escolha pra estar com você talvez até mesmo você consulente tenha imposto aí a sua condição né pra muitos de vocês tá não todos meus amores mas pra algumas pessoas talvez você tenha falado isso que você quer que essa pessoa se posicione que você quer que essa pessoa faça a escolha dela e aqui ó eu vejo que essa pessoa tem que escolher tá aqui saiu o sete de copas o sete de copas me mostra que essa pessoa precisa se decidir entre algumas opções ah Fênix então será que ele ou ela tem outra pessoa e vai ter que escolher entre a outra pessoa e eu olha pode ser também tá mas não só isso pode ser que esteja querendo escolher entre você e um trabalho entre você e uma moradia entre você e a família gente olha cada tacinha aqui ó tem uma situação diferente tá e a leitura aqui é coletiva então você que vai ter que se adaptar né a sua situação ao seu caso aqui tá o fato é essa pessoa tem que tomar uma decisão tem que fazer uma escolha pra poder estar com você e aqui ó eu vejo que é uma pessoa que é um pouco egoísta tá porque é egoísta porque ela tá pensando na plenitude dela ela tá pensando no bem estar dela olha o nove de ouros me mostra é aquela cartinha da plenitude tá então a pessoa desejando estar bem tá desejando ficar bem consigo mesma né então aqui muitas muitas vezes a gente vê de uma forma assim como a pessoa sendo um pouco egoísta por quê? porque ela tá vendo só o lado dela ela tá levando em consideração aqui ó o que é bom pra ele ou pra ela então pra fazer essa escolha essa pessoa ela vai levar em consideração o que é melhor né aí pra ele ou pra ela tá gente então aqui ó essa pessoa tem vontade de ficar com você tem tá inclusive com urgência mas sabe que tem que escolher e vai levar em consideração o que for melhor pra ele ou pra ela aqui no baralho cigano olha saiu o caixão e as montanhas então aqui também eu vejo obstáculos olha só pra vocês estarem juntos essa pessoa precisa vir transformada precisa acontecer aqui ó algumas transformações pra ter um reinício aí com você consulente precisa acontecer essas transformações é um caminho a ser trilhado tá não é assim né do dia pra noite ó montanhas normalmente representam grandes obstáculos inclusive envolvendo aqui a escolha né gente então olha essa pessoa ela ainda tem vontade de estar com você tem muita vontade acredita que vocês ainda vão estar junto inclusive mas talvez não já né aqui nesse momento apesar de que a vontade da pessoa é pra já porque saiu aqui né o oito de de paus e o oito de paus me mostra uma certa urgência mas só que precisa fazer escolha né precisa ter essa transformação existem os obstáculos então né a situação tá um pouquinho né meio complicada aí vamos ver aqui o resto perguntei de que forma que ele ou ela te vê olha meus amores essa pessoa te vê como alguém que ele ou ela não valorizou no passado que ele ou ela magoou que ele ou ela agiu aqui ó talvez até né tenha feito alguma coisa que partiu o seu coração olha o três de espadas aqui tá então essa pessoa ela vê você como alguém que ele ou ela feriu que ele ou ela partiu o coração ó saiu aqui também o quatro de copas me mostrando que você ó tava oferecendo aqui todo esse sentimento mas essa pessoa não valorizou essa pessoa é como se ela estivesse né embriagada aqui ó sem condições de perceber tudo de bom que estava sendo oferecido pra ele ou pra ela ai Fênix mas quem magoou a pessoa fui eu pode ser também viu gente faça aí as adaptações tá de acordo com o acontecido na história de vocês tá bom eu tô falando aqui de uma forma geral mas você pode se adaptar então aqui ó o que mais essa pessoa também ela está ela olha pra você né de que forma que ela te vê como alguém agora um pouco fria ou um pouco frio em relação a ele ó rei de espadas olha aqui tá te vendo como alguém frio né como alguém aqui ó como se estivesse no meio da neve né é claro né gente se a pessoa magoou o seu coração se a pessoa fez algo aí né que te desencantou você só tem que agir com frieza mesmo né não tira sua razão de maneira nenhuma tá mas essa pessoa tá te enxergando dessa forma então como alguém que ele né magoou que ele fez alguma coisa né não valorizou aí agora tá achando que você tá agindo de uma forma fria em relação a ele ou a ela que mais saiu aqui ó essa pessoa também te vê como alguém que ele pretende ainda como eu falei ó estar juntos encontrar com você essa pessoa ainda te vê como alguém que ele ou ela deseja se encontrar deseja ó estar juntos se comunicando falando né ó tá tendo encontros né se encontrando de novo essa pessoa ela pensa nisso tá esse ser de luz por isso que saiu aqui né a carta da roda da fortuna por mais que tenha acontecido algumas mágoas aqui por mais que existem obstáculos essa pessoa ela vê você consulente como alguém que ainda vai viver uma história que ainda vai ter por mais que você esteja fria ou frio em relação a ele por mais que essa pessoa tenha te magoado tudo isso não importa tá essa pessoa ainda ainda te vê como alguém pra se encontrar como alguém pra estar junto tá o que mais que eu perguntei aqui se ele ou ela vai te procurar será que ele ou ela vai te procurar gente aqui eu vejo que vai tá não vou ficar criando muito suspense não vai procurar sim mas pode demorar um pouco por que que eu tô falando isso porque saiu aqui carta de movimentação cavaleiro de ouros mas o cavaleiro de ouros é o cavaleiro mais lento do tarot é o que vai mais devagarzinho é o que vai com mais cautela mas vem já com uma proposta mais sólida tá gente então pelo menos tem isso né que vai pelo menos né vai valer isso né que a pessoa já vem de uma forma mais sólida com uma proposta mais sólida pra você inclusive olha querendo compartilhar num relacionamento de igualdade aqui né uma igualdade uma reciprocidade na verdade ó entre vocês tá então por isso demora um pouquinho mais mas vai demorar um pouquinho mais mas na hora que vier já vai vir com uma proposta diferente ó como eu falei ali né na carta do caixão na hora que vier já vem transformado ó vem disposto a compartilhar num relacionamento de reciprocidade o que um sente o outro sente o que um oferece o outro oferece ó nem mais nem menos num equilíbrio tá ó já vem né de uma forma bem diferente e aqui gente saiu o 10 de espadas tá e mostrando que essa pessoa ela ela se sente talvez aqui né também magoada com tudo que aconteceu tá ela se sente aqui né aqui saiu aquela cartinha da pessoa apunhalada pelas costas então essa pessoa também não ficou confortável com a mágoa que ela lhe causou tá ela vem tentando reverter essa essa situação aqui entre vocês esse acontecido te oferecendo algo mais sólido é por isso que é o cavaleiro de ouros tá gente só que como eu falei talvez demore um pouquinho mais tá demore um pouquinho mais porque o cavaleiro de ouros é o mais lento de todos e aqui no baralho cigano saiu a criança me mostrando sim que essa pessoa pensa no início ou no reinício com você mas só que ela mantém em segredo né ela não te conta talvez nesse momento você esteja até achando né que essa pessoa não tem nem mais vontade né de ficar com você porque a pergunta aqui foi se tem vontade ainda né então com toda certeza tem por mais que essa pessoa não mostre não demonstre pra você tem vontade sim tá inclusive tá morrendo de vontade né ali ó mas existem algumas coisas a serem resolvidas como eu falei alguns obstáculos uma escolha a ser feita essa pessoa quando ela vier ela sabe que ela tem que vir te oferecendo uma reciprocidade te oferecendo um relacionamento recíproco tá de sentimentos recíprocos então ela não vem né de qualquer jeito então por isso mesmo gente aqui demora mais um pouquinho tá bom então é isso se você gostou deixa um joinha aí pra mim não esquece de compartilhar o vídeo se você conhecer alguém que também esteja precisando né de uma orientação como essa você que tá chegando aqui agora gostou do vídeo se inscreva no canal porque tem vídeo novo aqui todos os dias tá dá uma olhada também lá no meu outro canal vou deixar aqui nos comentários o fênix baralho cigano lá também tem vídeo tá só que lá é feito mais com baralho cigano aqui eu faço com tarô e complemento com baralho cigano lá é feito com baralho cigano e o complemento é com tarô tá bom lá é um pouquinho diferente tá as mensagens lá são um pouco mais diretas mas né da mesma forma é uma leitura bem completa tá bom então muita gratidão e eu vou passando lá pro cristal azul vamos ver o que vem pro pessoal do azul vamos lá quem se conectou com o azul aqui agora cristal azul vamos lá será que ele ou ela ainda tem vontade de ficar com você consulente vamos descobrir tudo aqui agora hein será que ainda tem vontade de que forma te ver né de que forma que essa pessoa está te vendo vamos lá ele ou ela ainda tem já embaralhei viu gente antes de eu fazer os vídeos aqui eu embaralho tá já embaralhei tá então vamos lá ele ou ela ainda tem vontade de ficar com o consulente de que forma os vê vai me procurar vamos lá ainda tem vontade de ficar com o consulente ele ou ela ainda tem vontade tarô de ficar com o consulente saiu o rei de copas o que mais opa caiu um monte gente não vou considerar caiu um monte inclusive no chão vou pegar só um minutinho nossa fazia tempo que não caia no chão fazia tempo que não caia no chão vai cair vamos lá ainda tem vontade de ficar com o consulente saiu o cavaleiro de ouros cavaleiro de ouros o que mais saiu também a sacerdotisa de que forma me vê de que forma vê o consulente de que forma vê o consulente saiu aqui também o quatro de copas três de copas a temperança a temperança muito bom vai procurá-los saiu aqui a estrela vai procurá-los três de paus vai procurá-los e o quatro de ouros vou tirar aqui com o baralho cigano também deixa só embaralhar um pouquinho mais vamos lá ele ou ela ainda tem vontade de ficar com o consulente montanhas montanhas livros de que forma os vê de que forma vê o consulente de que forma a raposa os ratos vai procurá-los vai procurá-los a árvore e o jardim qual que é a energia que essa pessoa está vibrando em relação ao consulente qual que é a energia vamos ver dependurado meus amores olha só essa pessoa que você está mentalizando aí ó ela está se sentindo totalmente sacrificada olha está aqui né a energia do enforcado do dependurado sem conseguir decidir né aqui olha sem conseguir saber que caminho tomar se sentindo pressionado também aqui ó pra muitos de vocês eu já vi aqui né na leitura vou dar mais detalhes mas aqui ó eu já vi que essa pessoa ela gosta de estar com você mas ela gosta também de estar com amigos ela gosta de estar com você mas ela gosta também talvez tenha uma outra pessoa né aí nos casos de quem está em triângulos amorosos aqui também então se trata olha aqui a história de uma pessoa que está envolvida com você né que gosta de você mas que também gosta de estar na presença de amigos ou então de uma outra pessoa tem uma outra situação aí né dividindo a atenção dessa pessoa com você tá e aqui ó já está nessa energia do dependurado por quê porque justamente é uma pessoa que está indecisa não sabe né o que fazer aqui né não sabe direito ah eu gosto de estar com essa pessoa mas gosto também da minha outra vida ali né é da minha vida de solteiro ou então na minha vida de repente tem uma outra pessoa então ó por isso que está aqui dependurado está se sentindo sacrificado por quê muitas vezes talvez você consulente até já tenha pressionado essa pessoa para ela ficar ou ficar lá ou ficar cá né ou ficar aqui ou ficar lá e a pessoa fica enrolando né fica ali né que chove não molha né então estou vendo tudo isso aqui viu gente e aqui ó na hora que eu perguntei né ele ainda tem vontade ele ou ela né de ficar com você claro que tem né claro que tem vontade e é muita vontade inclusive porque olha aqui o rei de copas é uma pessoa doida né para oferecer essa taça cheia de sentimentos aqui ó para você consulente tá essa pessoa sim ela tem muita vontade de ficar com você de oferecer todo o amor todo o sentimento dele ou dela aqui para você existe muito sentimento olha esse rei aqui tá cercado por água né parece até que tá no mar aqui olha só que né muita água muito sentimento envolvido aqui essa pessoa até né já tá pensando em se movimentar sim em ir ao seu encontro ó cavaleiro de ouros tá então tem vontade de se movimentar tem tem vontade até mesmo de te oferecer mais estabilidade tá mas tá pensando ainda né tá usando bastante a intuição aqui ó talvez te mantenha é nem não demonstre né talvez nem demonstre isso pra você por isso mesmo que você tá aqui né me perguntando se ainda tem vontade de ficar com você morre de vontade de ficar com você mas é uma pessoa indecisa tá meus amores como eu falei adora estar com você tem sentimentos por você sim mas tá dividindo né isso daí ó aqui eu já vou explicar pra vocês tá então tá dividindo isso daí com uma outra situação talvez até te esconda também né essa situação essa outra situação aí talvez não te revele não demonstre nada pra você essa pessoa olha ela vê alguns obstáculos aí pra vocês estarem juntos porque ela não quer né deixar outra a outra a outra vida seja essa outra vida qual for ou a vida de solteiro que tem apego ou a vida dos contatinhos ou a vida né com uma outra pessoa pra quem tá em triângulo então ó essa pessoa não fala que é isso né que os obstáculos são esses mas gente aqui ó essa pessoa enxerga né esses obstáculos ó as montanhas aqui tá então se tem vontade que essa era a pergunta ainda tem sim e muita tá mas só que existem alguns obstáculos aqui como eu acabei de falar essa pessoa talvez nem demonstre pra você a vontade talvez nem demonstre pra você também os obstáculos mas tudo isso está acontecendo tá o que mais aqui eu perguntei de que forma te vê olha essa pessoa ela te vê assim ó como alguém que ele ou ela ainda não deu o devido valor tá porque saiu aqui o 4 de copas ó é como se você consulente estivesse aí né toda né com uma taça cheia de amor aqui ó oferecendo pra pra essa pessoa aqui né e essa pessoa aqui no mundo da lua né sem se dar conta de tudo que você tem pra oferecer de tudo né olha do tesouro né que você tem pra oferecer aí pra ele ou pra ela tá então essa pessoa ela sabe que ela não valoriza ela sabe que você tem valor e que ela ainda não está conseguindo valorizar isso ela te vê como alguém aqui ó como alguém pra pra estar também junto com ele tá ou junto com ela mas não é a pessoa única tá vendo que aqui são 3 taças então se essa pessoa estivesse relacionando com uma outra vamos dizer assim pra quem tá em triângulo amoroso primeiro tá meus amores ó se você tá em triângulo amoroso essa pessoa te vê como a outra pessoa tá como a outra né que ele ou ela se relaciona mas né tem já um relacionamento e você é a outra pessoa ah Fênix não tô em triângulo então ó essa pessoa é solteira ela vê você como como a outra pessoa além dos amigos tá como aquela pessoa né que ele ou ela de vez em quando fica que ele ou ela mantém um relacionamento paralelo aos amigos sabe sempre gente aqui ó sempre uma situação paralela a outra né não é uma coisa única é sempre duas coisas né na verdade três né é você você a pessoa tá vendo ó é você a pessoa e né uma terceira coisa aí que atrapalha tá bom e que mais que saiu aqui de que forma te vê saiu a temperança então agora aqui ó vou chamar a atenção de vocês consulentes quem acompanha o quem entende um pouquinho de tarô já sabe que a temperança é aquela carta da espera né é aquela carta de colocar a pessoa no banho maria mais ou menos por aí ó então essa pessoa de que forma ela te vê como alguém que ela deixa ali no banho maria viu ó eu tô aqui pra abrir os olhos de vocês tá não posso né tenho que abrir os olhos aí de vocês eu sei que tem gente que às vezes não gosta quando eu falo assim mas gente olha eu tô né meu papel aqui é ser a mensageira então eu tô aqui pra fazer meu papel ó temperança essa pessoa fica ali né equilibrando fica ali né pedindo pra você esperar mais um pouco espera mais um pouco né não posso ainda não consigo me decidir ainda não sei ainda né tô em dúvida existem muitos problemas existem né aquela situação assim ó tá essa pessoa tá te levando no banho maria como alguém que ele ou ela tá levando ali ó tá fica aqui e fica ali fica aqui e fica ali né e vai levando vai tentando né equilibrar aí as energias tá entre você e uma outra situação aqui saiu a raposa e saiu os ratos tá então olha essa pessoa como que ela te vê de que forma me vê te vê assim como alguém que tem esperteza tá ou então essa pessoa até chega a achar que ela tá sendo esperta também pode ser né as duas coisas aqui mas isso tá gerando olha desgastes tá que essa esperteza dele ou dela tá gerando desgastes no relacionamento de vocês então como alguém como que essa pessoa te vê como alguém que ele ou ela mesmo tá fazendo né tá perdendo aos poucos tá é isso que eu tô vendo aqui essa pessoa ela sabe que ela tá te perdendo aos poucos ó ela sabe que ela não tá te enxergando não tá te dando o devido valor que você que você merece tá mas ela tá deixando né é como se ela estivesse deixando as coisas aos pouquinhos né tá deixando você ir ó embora né então ó ela tá vendo isso tá só que aqui eu não vejo essa pessoa tomar nenhuma atitude pelo contrário né tô vendo ela deixar você ir né mas vamos ver aqui se vai se vai te procurar pelo menos né se vai vamos ver se vai tomar alguma atitude gente vai procurar tá então ó talvez esteja vendo que você tá né que tá causando esses desgastes aqui porque gente ó para pra pensar uma hora você você aceita duas vezes você aceita três vezes você aceita você reclama um pouquinho mais assim vai chegar uma hora que os desgastes vão ser demais então quer dizer se a pessoa tá brincando com fogo né uma hora você também não vai querer porque né uma vez passa outra vez passa a pessoa vai te enrolando vai te levando no banho maria mas vai chegar uma hora que isso não é não adianta se é que já não chegou essa hora né se é que você consulente já não pôs a pessoa em contra a parede porque saiu aqui né o dependurado a pessoa se sentindo ali ó pressionada então talvez aqui ó pra muitos de vocês você consulente talvez já tenha colocado né chamado essa pessoa na chincha como a gente costuma dizer aqui ah vou chamar na chincha né vou colocar ali né vou pressionar porque também né a pessoa vai empurrando empurrando com a barriga até uma hora que você né que a gente se incomoda a gente tem que se posicionar tá certo então aqui talvez você já tenha ter feito isso né por isso que a pessoa tá se sentindo pressionada mas será que vai te procurar ó já falei que vai vai procurar sim inclusive já tá planejando ó três de paus tá vendo o navio chegando aqui ó a pessoa já está no planejamento tá já tá vendo como é que vai fazer como é que vai falar com você inclusive ó estrelinha aqui como é que vai promover a cura se você pressionou ele ou ela se vocês brigaram se vocês tiveram desentendimento ó essa pessoa já está planejando tá a aproximação como é que vai falar com você como é que vai promover a cura pra vocês se entenderem pra vocês estarem de novo juntos tá essa pessoa já tá pensando nisso que ela tá sentindo muito a sua falta que tá tem apego em você né aqui saiu quatro de ouros é carta do apego gente essa pessoa não consegue te deixar ela sente a sua falta ai Fênix mas você não consegue me deixar porque que tem lá outra situação pois é né tem gente que né se você deixar vai mantendo né vai mantendo assim então se você se posicionou tá certo né deixa lá deixa esse seio de luz fica lá pendurado lá decidiu é se você é tão importante na vida dele ou na vida dela e você pediu pra pessoa se posicionar né pediu pra pessoa se decidir aqui ó né então ela que ela que deu os pulos dela lá né ela que ela que faça o que tiver que fazer ué já que tem né que você faz falta já que gosta de você né tá certo aí aqui ó o que que vai fazer né vai te procurar vai inclusive ó saiu aqui a carta da árvore e mostrando que essa pessoa ela já tem sentimentos enraizados por você tem vontade de te oferecer um pouco mais de estabilidade também ó um relacionamento mais sólido já tinha saído ali o cavaleiro de ouros também e aqui saiu o jardim que é a carta do encontro né dessa pessoa querendo não só te procurar mas te chamar pra um encontro tá eu sei que tá difícil agora né por causa do da pandemia estamos num momento bem complicado aqui no Brasil mas né o brasileiro é conhecido tanto pela sua criatividade então eu tenho certeza né que esse encontro pode acontecer de mil e umas formas aí inclusive já teve algumas inscritas aí que colocaram umas formas aí nos comentários gente eu não vou falar mas né porque eu não sei se ela quer que fala mas eu dei muita risada gente eu dei muita risada então sempre né ó o que não falta é criatividade né meus amores eu sei que vocês tem bastante mas ó não vale não vale se arriscar né gente ó por favor não vão se arriscar também né vai de máscara né como a escrita Thaís sugeriu uns vídeos antigos aí mas nessa semana acho que foi semana passada ela falou que ela ia de máscara e de um outro jeito aí que aí não tinha problema aí eu dei muita risada até gente vocês devem ter visto quem acompanha sempre o canal aí deve ter visto então ó usa a criatividade aí de vocês que eu sei que vocês são ótimas pra isso ótimos também nisso então ó nem que nem que for né aqui é a distância né de repente uma por vídeo sei lá gente vocês tem criatividade que eu sei então aqui ó essa pessoa vai vir sim tá vai te procurar e aí né veja lá o que vocês decidem porque essa pessoa ela realmente tava né aqui ó ela tava te empurrando com a barriga né aí vamos ver agora de que jeito vem vocês me contem aí nos comentários tá porque aqui ó só saiu a carta da estrela me dizendo que essa pessoa vai tentar fazer as pazes talvez vai te propor alguma coisa mais sólida tá mas pode ser que não seja pra todos né se a pessoa tava ali na temperança né muitos talvez tentem ainda continuar na temperança vocês vão me contando aí tá bom se você gostou deixa um like aí pra mim tá gente não esqueça é importante na divulgação do vídeo se você puder também compartilhar o vídeo com outras pessoas ajuda o canal ajuda as pessoas e quero lembrar vocês que eu tenho outro canal o Fênix Baralho Cigano ó tá aqui embaixo nos comentários uma sugestão de vídeo se você tá chegando aqui agora gostou aqui da minha leitura se inscreva aqui no canal tem vídeo novo todos os dias tá bom meus amores olha minha gratidão a todos vocês tá me contem aí as novidades tá nos comentários que eu adoro ficar sabendo aqui dessas coisas tá então ó beijos 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 e até a próxima tchau tchau tchau